O Emir do Catar prometeu à FIFA neutralidade de carbono nos Jogos da Copa do Mundo de 2022. Por conta das altas temperaturas no país, todos os estádios vão ter sistemas de refrigeração. Para emitir menos gases poluentes, eles vão funcionar como o ar-condicionado de um carro. A ideia é que um radiador puxe o ar de fora do estádio para ser transformado de quente em frio. Após esse processo, a corrente fria vai ser direcionada para as pessoas. O sistema foi criado para utilizar energia sustentável e ser uma das tecnologias de resfriamento mais eficientes. Esse dispositivo vai ser apresentado no Mundial de Atletismo de Doha, que começa no dia 27 de setembro.